Mas como são pequenas e simples, há sementes, mas é o ar do tempo de si, o vigor da planta em tempo, do tronco, da copa, das folhas, das flores e dos frutos. Então nós temos que crer na força dessas sementes. As comunidades das universidades de Barça são essas sementes. E uma igreja que nasce de Barça, na fé de Jesus, aberta e comunhão a todos. Que vem nascendo, criando junto o mundo necessário que deve vir. E aquilo que deve ser tem força. E esse mundo onde todos podem viajar. O mundo onde na natureza em nós crescemos juntos com a nossa grande mão. Nós estamos numa noite. E essa noite pode ser cumprida. Mas nós acreditamos nas estrelas. E nós temos esperança na adorada que entrará nesse mundo que nós queremos melhor, mais fraterno, mais espiritual, mais justo. Muito obrigado.